Oi, Eric, tudo bem com você? Muito obrigado, Ju. É um prazer estar aqui. Como você está? Está tudo muito bem. De onde você está gravando esse vídeo? Onde está você neste momento? Bem, neste exato momento eu estou na Irlanda. Ah, então você está do meu lado. Sim, temos muitos alunos hoje que vêm da Irlanda, alunos que vão para a Irlanda aprender inglês, e aí eles acabam vindo depois para a Alemanha. Muito. Então, hoje a fase de operação é na Irlanda. Arrasou. E, neste vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades da Alemanha. A Alemanha é um país bem diferenciado de muitos destinos. Ela é voltada para profissionais, e o Eric é responsável pelo College BSBI em Berlim, e ele vai explicar para a gente os principais pontos que são de extrema importância na hora de decidir esse destino, porque, na verdade, esse destino muda vidas, e esse destino abre muitas portas para todos aqueles que querem ter uma vida aí mesmo, na Europa, conquistar outros patamares, empregos, residência. Então, a Alemanha é um destino muito promissor, e o Eric vai explicar para a gente o porquê. Bem, de praxe, para quem não me conhece, meu nome é Eric Fius, e eu sou da, que nem a Anjú falou, sou da Berlin School of Business and Innovation, né? E nós somos uma escola de negócios em Berlim, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, todos em inglês. Então, por que que hoje os alunos vêm para a Alemanha para estudar conosco? Simplesmente, para a gente resumir isso em uma sentença, é porque a Alemanha hoje permite que você venha, estude, e ao término dos seus estudos, você pode ficar no país, e mesmo se você não tem cidadania europeia, você consegue morar e obter residência permanente. Então, dá para você vir para a Europa e ficar. A Alemanha, diferentemente da maioria dos países, a Alemanha quer que o aluno fique. Então, hoje a gente vê que a maioria dos países, eles querem que você venha para estudar, né? Só que já é um pouco mais difícil para você ficar. Basta o seu dinheiro, né, no sistema educacional daquele país. Sim, e a gente não culpa eles, é normal, todos os países fazem isso, né? E, por incrível que pareça, até mesmo se um estrangeiro tenta ir morar no Brasil, não é fácil. Então, assim, é muito difícil também. O Brasil também tem os mesmos dispositivos. Então, o que acontece? A Alemanha, hoje, eles mudaram o pensamento. Hoje a Alemanha quer que você venha, estude, e se você tiver um currículo, né, e não precisa ser um profissional de tecnologia, é só você ter um currículo bom, uma experiência profissional. A Alemanha quer que você venha, estude, se forme na Alemanha e fique. Então, hoje, a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre visto de trabalho, visto de residência permanente, tá? Inclusive, até mesmo a possibilidade de obter uma cidadania alemã, tá? Tudo isso que é possível, né? E é muito importante, né, colocar, vamos colocar, vamos passo a passo, vamos por ordem. Primeiro de tudo, o que a Alemanha precisa? De profissionais qualificados que agreguem valor ao país. A população na Alemanha, ela está envelhecendo, e os alemães, eles não têm muitos filhos, né? Então, essa nova geração não acompanhou o desenvolvimento do país, e com isso existe escassez de mão de obra. E não só de engenheiros, você pensa na Alemanha, você pensa em engenheiros, né? Não, em todas as áreas que vocês imaginarem. E com isso, a Alemanha, mesmo que se fale alemão, o segundo idioma mais falado na Alemanha é inglês. Então, as aulas são ministradas em inglês, e é necessário falar em inglês. Então, ninguém vai, essa oportunidade na Alemanha não é para aquele estudante que está indo querer aprender a falar alemão ou inglês e trabalhar no McDonald's. Não, essas oportunidades são para profissionais que vão agregar valor, né, à economia e à mão de obra qualificada na Alemanha. Com certeza. Isso daí que você falou está completamente certo, acertou. que nem a gente fala em inglês, you hit the nail on the head. Vamos para ela! Eu estou bem ali no prego, certinho, né? E o que acontece hoje na Alemanha? Qual que é a realidade hoje, né? O cenário alemão. Hoje nós temos uma grande quantidade de profissionais, que eles estão ali com 50, 55 anos de idade, eles ainda estão trabalhando, tá? Eles são qualificados, e eles se aposentam geralmente por volta dos anos, ali quando você chega ali na casa dos 65 anos de idade. Então, hoje nós temos uma grande quantidade de profissionais com 50, 55, 60, 65 e assim por diante, que estão saindo do mercado de trabalho, tá? E, só para vocês terem uma base de comparação, existem em torno de mais de 20 milhões de pessoas hoje na Alemanha, nessa faixa de idade. Em contrapartida, os jovens representam em torno de uns 3, 4 milhões. Então, são poucos jovens que estão se formando. Quando eu falo jovem, eu estou falando especificamente agora de pessoas na faixa de 18 a 22, 23 anos, que é o pessoal que concluiu o ensino médio, tá entrando na faculdade, e automaticamente também tá entrando no mercado de trabalho. Então, não existem jovens suficientes na Alemanha para preencher essas vagas desses profissionais que estão se aposentando. Essa é a maior preocupação hoje do governo alemão. Porque o que vai acontecer? E a gente já tem visto isso acontecer. É uma matemática muito simples. Se tem mais pessoas se aposentando e não tem gente suficiente para pegar aqueles empregos, vamos ter mais empregos e menos profissionais. Vai faltar mão de obra. Isso já existe. Hoje, as empresas na Alemanha, quando você publica uma vaga, você pode fazer uma comparação através do próprio LinkedIn. Quando você entra no LinkedIn e você olha quantos candidatos se candidatou para uma vaga no Brasil, aparece lá mil candidatos. Dois mil, três mil. Quando você olha na Alemanha, aparecem 20 candidatos. Imagina, gente, uma vaga de emprego onde quando você mandar o seu currículo, você vai concorrer com mais de 19 pessoas. Então, é um cenário preocupante para o governo. Por quê? Porque precisa importar mão de obra. E como que agora a gente liga isso com a questão do estudo? O governo pensou assim, puxa, a gente tem aqui na Alemanha estudantes fazendo graduação, fazendo pós, fazendo doutorado. Por que não reter essas pessoas? Por que não facilitar? Essa pessoa já está morando na Alemanha. Ela já se adaptou com a Alemanha, já se adaptou com o tempo, fala o idioma, né? Muitas vezes. Porque você pode não falar alemão agora, mas quando você for para a Alemanha e estudar e fazer um curso, daqui a alguns anos, você vai aprender pelo menos o intermediário. Por osmose, né? Por osmose. Por osmose. Você aprende. Não tem jeito. E ainda mais se você fala inglês, o idioma alemão e o idioma inglês, eles são muito similares, porque eles têm a mesma raiz. Então, muitas palavras são a mesma. Então, o que acontece? O governo alemão, ele tem interesse que você fique na Alemanha. Então, essa é a grande sacada hoje na Alemanha. Você vai para a Alemanha, você consegue encontrar trabalho sem falar alemão, porque as empresas não podem se dar a esse luxo. As empresas não podem exigir que você venha falando alemão, porque não tem gente suficiente para isso. Então, as empresas criaram ambientes de trabalho onde dentro do escritório você fala inglês. Então, você vai estar trabalhando dentro do escritório com um alemão falando inglês com ele, mas na Alemanha. Isso é muito comum. Então, as empresas têm esse interesse em contratar e o governo facilitou grandemente o processo para quem é aluno, para poder ficar no país. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, né? Mas, ou seja, tem oportunidade de emprego, a legislação permite que você fique e mesmo que você não fale alemão, você consegue emprego na sua área. Então, você vai estudar e vai trabalhar. Vamos supor, você é um executivo de marketing no Brasil ou você trabalha com vendas no Brasil, você vai conseguir um emprego na sua área, também na Alemanha. Essa é a grande sacada, esse é o grande benefício. E aí também é importante a gente sempre deixar bem claro que talvez o primeiro emprego não seja ainda exatamente o emprego dos sonhos, não seja o emprego exatamente na sua área ou até melhor do que você já tinha, porque também é uma construção, né? Um caminho a ser traçado enquanto está no exterior. Então, pode ser que você comece como uma secretária executiva ou como você comece como um assistente de logística, né? Então, assim, e aí você vai ter tempo suficiente para começar a pegar experiência naquele país, se desenvolver cada vez mais e ir aplicando para outras vagas, que como eu sempre falo, é um olho no peixe e outro no gato. Mas também, não é que você vai chegar lá e vai ser sempre, vai ser muito fácil, vai ser mil flores, de repente você vai estar trabalhando no Google. É claro que tem pessoas que vão estar trabalhando no Google, mas vão ter aqueles que vão começar de sapatinho, pequenininho, e aí vão se desenvolver até chegar lá no seu objetivo, no seu foco. Está correto isso também, né, Eric? Isso. Esse é o processo mais comum que nós vemos, né? Que o aluno, ele geralmente entra por baixo e ele vai crescendo, ele vai subindo. Agora, um ponto a comentar que isso daqui é bem interessante também. Nós vemos que, em alguns casos, se o aluno tem uma experiência profissional muito boa, as empresas já dão oportunidade para ele assumir um cargo com maior responsabilidade. Então, assim, por exemplo, nós já vimos alunos que no Brasil eles eram, eles tinham cargo de gerente. Então, gerente na área financeira, na área de marketing, na área de vendas, por exemplo, né? Não é especificamente essas áreas. Várias outras áreas que eu não estou mencionando aqui também estão inclusas. Por exemplo, lá, sou gerente de RH, também tem. Então, o que que acontece? Muitas vezes, nós já vimos os nossos alunos conseguirem um cargo no mesmo nível que eles tinham no Brasil. Isso geralmente é mais próximo ao término do curso que acontece. Porque ele já trabalhou um pouco mais na Alemanha e tem experiência. Mas nós vimos o aluno encontrar emprego na área dele com cargos similares ao que ele tinha no Brasil simplesmente porque as empresas não conseguem encontrar profissionais. Então, isso, essa é a grande sacada porque eu acho que quando você vai para um país existe esse pensamento que, ah, eu estou indo estudar no exterior então agora eu nunca mais vou trabalhar na minha área talvez eu vou ter que trabalhar num restaurante talvez eu vou ser babysitter e isso é verdade na maioria dos países é o que acontece mesmo, né? Porque se você não fala o idioma, né? Como que você vai trabalhar na sua área, né? Mas na Alemanha se você fala inglês, né? Você consegue sim trabalhar na sua área Transcrição e Legendas por Quintena Coelho